Lembrando pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e continuar acompanhando essa turma aqui do LuaLBK. Pessoal, olha a galinha, olha o olho deles para a galinha, é o que Kimberly isso? É o que? É o que? O que Oliver? Cocó! Ih! Cocó vem! Desce Kimberly, não pula! O que eu vou gravar agora? É o que Saigon? Ué, Saigon ficou brabo? Você ficou brabo filho? Não, não vai pular não mãe não, o chão está molhado. Kimberly, não! É o que, Vi? É o que, Vi? É o que, Vi? Ai, gente! Não vai pular em mim, não vai! Não vai pular em mim, não! Ai, Cocó! Ai, que menino brabo mamãe! Que menino brabo mamãe! É o que? Não vai pular em mim, Kimberly, desce! Desce Kimberly! Saigon não sobe! Já basta aqui, Kimberly! Já basta aqui, Kimberly! Ai, ai, que medo de jogar a galinha aí, ele destroçar! Pegou a garrafa, Vi? Pegou, Vi? É, Kimberly! É, Kimberly! É a Cocó! É o Saigon, é o Saigon! É o Saigon, é o Saigon! É o Saigon, é o Saigon! Olívio, é o Saigon! Ele é o único que implicou com a galinha! É o único! Não, Kimberly! Para de pular! Se eu jogar a galinha, eles vão que vão! Tá, Vi? Cocó, Vi? Cocó, Vi? Cocó, Vi? Ai, voou terra na minha boca, Saigon! Para aí, gente! Desce, Kimberly! Kimberly! Kimberly, não pula! Não pula! Vai brincar com a Olivia! Cara, você quer a Cocó? Não vou te dar a Cocó! Não vou! Não vou, Olivia! A Cocó, filha! Ai, que gostosa, mamãe! Ai, que gostosinha a Cocó! É o quê, cara? Que você fique em pé! Você tá pensando que você é gente! Vai ficar na boca dele! Ok! Ai! Kimberly, desce! Você e o Saigon! Vai parar os dois! Aqui, Filho! Cocó! Cocó, Filho! Cocó bonita, Vi! Cocó bonita! O que foi? Você tá dando patada na sua mãe? É o quê que você tá dando patada? É o quê que você tá dando patada? Não, filha! Não, filha! Não, filha! Você vai me derrubar, cara! Que monstra! Não pula! Eu queria mostrar pro pessoal como você fica! Ó! Ó! Em pé! Em pé! Tá certo isso? Cocó, Filho! Você não pula em mim, não! É! Minha princesa, mamãe! Uma princesa, mamãe! Uma princesa, mamãe! Ai, cocodinha gostosa, filha Fala tchau, pessoal Dá tchau, filho, pro pessoal Fala tchau, pessoal Olha a lambidinha na cocó Não quer cocô, não, filho Cocô, filho, cocô Cocô, Kimberly Cocô, Kimberly Vai comer, filho Vai fazer bum na sua cara Bum na sua cara, ó O livro nem liga Vai fazer mais, não? É o que isso? É o que isso? Você viu, vilhas? O último menino zangado Para aqui, Kimberly Briga com ela, saigam Fala que não pode Câmera não vira Então é isso, pessoal Chovendo aqui um pouquinho Agora não, que agora eu dei uma paradinha Eu vim gravar um pouquinho com eles Para vocês verem A galinha O saigo não gostou muito da galinha E... Vou mostrar um pouquinho deles para vocês Tá bom? Fiquem com Deus Tomara que esse tempo melhore Para a gente ir para a praia Tchau